Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, quem aí gosta de séries turcas? Levanta a mão. Matheus? Eu. Você gosta, né? Gosto. Gente, eu fui na Netflix, pesquisei e separei quatro temporadas longuinhas, gente, de séries turcas pra vocês, tá? Vamos começar com essa aqui, ó. Um, dois, três e... Intersection com Ibrahim. Gente, o pessoal é alucinado com esse homem, né? Eu fiquei alucinada com ele um tempão depois de assistir SBA. Só que eu não sou mais, porque ele fez umas coisinhas aqui nesse filme, nessa série aqui, que eu fiquei desacreditada, eu fiquei um pouquinho triste com ele. Mas isso também é o caso, né? Sim. Essa é uma dica, são três temporadas, né, Mar? Sim. Olha um pedacinho da sinopse pra vocês. Dois ricaços loucos por carros e uma pediatra idealista. Adicione amor nessa receita e veja essas três vidas mudarem para sempre. Tá aqui, ó. O ano de lançamento foi em 2016, tá bom, gente? Então, a próxima dica é essa aqui, ó. O último guardião. Matheus, você tem que assistir esse. Ah, é. Você tem que assistir, eu vou assistir ele. As meninas me disseram que é maravilhoso, gente. O cara é lindo. Aliás, turco. A maioria dos turcos que eu vejo é lindo, né, Tê? É, mas os turcos, grande parte deles lá ganharam prêmio por beleza, por melhor ator, um monte lá. Gente, eles são lindos. Pelo menos os ator, né? Tem um que ganhou um prêmio que ficou, eu acho que foi o segundo homem mais bonito, um negócio assim, da Turquia, né? Que foi o de Sila, Sila Prisioneira, aquele cara ganhou um prêmio. Um monte de prêmio. Sila Prisioneira é esse aqui, gente, olha. As meninas é alucinada com essa série. Gente, assiste ela. Eu não assisti ainda, não. Mas dizem que é espetaculosa. Eu não tive tempo ainda, gente. Agora eu tô em dúvida entre Iêmen e o Pássaro Madrugador. Eu quero assistir uma dessas duas. Inclusive eu fiz um vídeo, me ajuda, gente. Qual que eu assisto? Socorro, help. E tem uma, meninas e meninos, que a Mari assistiu que ela não conseguia parar. É aquele, Mari, do Oscar? Ah, é? Tem um vídeo aqui, gente, ó. Noiva em Istambul. Uma das melhores séries turcas que eu já assisti. Gente, espetaculosa, maravilhosa. Zé, zé, zésima. E agora ela tá apaixonada, né, Mari? Apaixonadinhazinha com os canos. Assisto tudo dele. E ele canta, gente. Eu vivo ouvindo música dele aqui. Nossa, o homem canta bonito demais. Nossa, bobinhas. Gente, aqui, ó. Último guardiã. Descobrindo seus laços com uma ordem secreta, antiga. Um jovem de Istambul. Eu ainda irei visitar Istambul. Embarca em uma missão para salvar a cidade de um inimigo imortal. Assim, fala. Gente, duas temporadas, tá? Próximo é esse aqui, gente, ó. Espia aí, gente. Gunu. Uma temporada. Após descobrir terríveis segredos sobre o seu noivo, cirurgiã, Gunu, desiste do casamento. O amor volta a bater em sua porta, mas um acidente de carro muda tudo. Eu tô doida pra assistir esse, gente. A sinopse me chamou muita atenção. Parece que é uma delícia essa cena. Então, como eu falei pra vocês, uma temporada. Próximo é esse aqui, gente. Viu aí? Prestou atenção? Sim. Exel. Uma temporada. Um jovem acusado injustamente escapa de uma sentença de prisão simulando a própria morte. E assume uma nova identidade para saciar sua sede de vingança. Ó. Parece bom também, não parece? Parece. Vou assistir, gente. Essas quatro dicas aqui, Intersection, eu comecei a assistir, desisti. Por motivos... Pessoais. Pessoais, não. Eu não gosto de final triste. Pronto. Rasgue a chique. Agora, esses três aqui eu quero assistir. As meninas que assistiram Intersection também ficou decepcionada. Triste. É. Ficou triste. Elas ficaram tristes. Não sei por quê. Porque eu não assisti e nem vou falar quando der spoiler, né? É, lógico. Agora, esses três eu quero assistir. Então, meninas e meninos, quatro dicas de séries turcas gigantes, né? Para vocês assistirem e se deliciarem com os turquitos. Então, é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado, né, Matheus? Sim. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Inscreva-se no canal. Mari Mendes, 3Ds e livros, né, Matheus? Sim. Dicas de filmes. Inscreva-se no canal. O Matheus não está colocando aqui para vocês, né, Mar? Sim. Meditações, reflexões, né? E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, né, Matheus? Sim. E participar do sorteio que ele está tendo aqui no canal, viu, gente? Link de tudo está na descrição, né, meninos? Exatamente. Então, é isso, meninas e meninos. Pega que é para vocês. Beijinhos e... Matheus? Bye, bye! Bye, bye! Se inscrever nas redes sociais, né, Matheus? Aliás, se... Eu enderei? Gente, desculpa a voz, porque a garganta está inflamada, viu? Bye, bye!